Cavadinha fora dos gramados. Você fazia muito isso aí? Ah, uma cavadinha pra ir pra uma night... Cara, uma cavadinha ela sempre é bem-vinda, né? E quem faz bem, faz de novo. A preferência fazendo bem. Eu, no campo, nunca perdi. E fora dele? Fora de vez em quando. Dá umas quebradas. Mas tudo bem, vamos lá. Nunca 100%, né? Fala, galera do Sola. Voltamos, hein? Quarta-feira, você aprendeu com o cara aqui. Cavadinha, o mestre da cavadinha. E hoje... Desafio. Hoje é desafio, porém estamos em certa desvantagem porque ele nos confidenciou que aqui foi o primeiro lugar que ele começou a cavar. Fala aí. Na base do Flamengo a gente treinava aqui, jogava aqui. Acho que a primeira cavadinha que eu fiz foi num jogo treino justamente nesse gol aqui. Logo a gente pode começar na vantagem com 100 pontos a mais, que eu acho justaço. Pois você está sendo incrédulo. Não é muito legal pra gente, não é muito legal, mas tudo bem. As regras são... Gol, 10 pontos. Bateu no aro do centro, 20 pontos. Passou por dentro, 50 pontos. Se passou por dentro e entrou naquele bagulho de uma mulher, 100 pontos que o bagulho vai ficar doido. É desafio de cavadinha. Se perceber que não foi cavadinha, meu irmão, você infelizmente está eliminado. Cavadinha. Como o Cazé já explicou, tem que fazer o movimento todinho, como eu expliquei na aula. Você vem em velocidade... E dá diminuída na hora, entendeu? Só pra frisar aqui que o Jaume ficou nesse tempo que eu não estava gravando. Tu vai errar, tu é uma merda, tu vai se fuder. Gatinho mesmo. Gatinho, gatinho. Vai der um biquinho com o meu cotornozinho, tá doento pra caralho. Não vou falar nem falar nada. Se eu errar por causa dessa porra. Tô é contigo. Não, olha lá. De novo, tá vendo essa porra? A pressão não precisa disso. A gente é amigo, a gente é camarada. Não precisa disso. Não é muito! Essa estancadinha que você... Coxa, coxa é foda. É a estancadinha que foda. 10 pontos. 10, começo dos 100. Eu vou te falar, eu sou patético correndo, mas porque eu tenho 120 quilos. Mas esse moleque magro correndo é palhaçado também. Se ele tiver 120 quilos, acho que ele não ia andar. Porque precisa de uma habilidade pra você ser gordo e correr. Ele não sabe correr magro. Você é grave. Já me compararam a uma siriema. Quem sabe o que você é? Você é um lixo total. Foi boa, foi boa. Vou deixar o melhor pro final. Relaxa. Aham. Terceiro, hein? Olha a dica, olha a dica. Olha a pressão. Sentir a coxa aqui. Essa puxada aqui machucou a coxa. A coxa esquerda que é foda. Tem pressão, tem pressão. Se ele puxar a mim você... Ai! Puta! Machucou a coxa. Ó, tá indo bem, cara. Fez um gol nas três. O importante é fazer o gol. O maluco é cínico. Pô, não tá bem? Fez um gol. Trintinha. Pô, não é possível. Essa aí foi a disparada pior. Não, não é possível. Vamos ser sincero. Isso aí é muito ruim, velho. Ele é ator, né, cara? Você pode perceber que, com certeza, ele não é só um atleta ruim. Ele é um ator bom. Ele cai, ele se joga, ele grita, ele tem a coisa do ator. O rapaz ali comemorando na derrota. Zero fair play. Babaco. Babaco. Essa pressão, porra, é melhor, hein? Você tá me ajudando, hein? Pra me concentrar mais. Injugador, tem nada. Sussurra em meu ouvido, me suja de... Vamos! Ai, fazia. Vamos! Aqui é Libertadores, porra. É xingamento no ouvido. Essa porra funciona mesmo? Ele falou assim, caralho, essa eu ia acertar e errei agora, meu Deus. Eu tenho certeza. Dá pra ver na cara dele que ele tá desesperado. Tá desesperado, desesperado. Vamos lá. Pô, mané. Tipo assim, não precisava disso. Tava um clima de amizade, tava um clima de camaradagem aqui. Aí ele faz essa porra, tipo assim, não precisava. Tá sendo um pouquinho escrutado. Clima de amizade. Amizade. Aí tipo assim, vem aqui no ouvido. Ah, filha da puta, vem aqui no ouvido. A câmera não pega essa porra porque tá baixo. Vamos lá, pressão, né? Pressão. É, foda. Ó só, por um acaso ele não fizer o gol, empata comigo. Aí, eu tô sentindo que ele vai chutar pra fora na amizade. Coisa do coração. Ele tem um coração gigante, cara. Quem conhece o cara aqui, sabe que o coração dele não cabe nele. Eu tenho certeza que ele vai chutar de bola pra fora. Tô pensando seriamente em... Perder, cara. Porque como tu é canhoto, os canhotos eu morro. Caralho, eu te respeito com isso, caralho. Coração enorme. Vou tentar errar. Foi maldoso. Foi maldoso. Eu já perdi. Casimiro Miguel. E aí que você errou. Se você tem uma esperança, não deposita em mim, cara. Depositar em mim é erro. Erro. Tipo assim, no fundo eu tô com ele, tá ligado? Pra ele fazer alguma merda. Mas pela honra do nosso programa, tendo a torcida para os convidados que suram em algum momento. Mas eu tô na torcida por ele. Tá. Na torcida. Na torcida. Não significa que eu não acredite nele. O que a minha calça cai aqui é palhaçada. Tem que levantar a calça aqui, né? Porque no último desafio viram minha cueca. Peraí, peraí, peraí. Na moral, tem uma desculpa. Pô, o cara não pode ir correndo bater o pênalti segurando as calças. Pô, troca o short, troca o short. Pô, aí não dá. Ele viu, ele viu. Foi por causa do short, cara. Foi por causa do short, cara. Eu vou correndo igual uma idosa assim, ó. Porque o meu short, que já é enorme, fica pesado. E aí ele cai, entendeu? Eu sou uma merda. Essa que é a realidade também, né? Vamo, casinha, vamo. Bora, casinha. Olha aqui, cara. Tá decepcionado pra caralho. Tô confiando. Vai, Casemiro. E se trocar o short, então, aí já é. Não, mano. É porque um tecido desse pra confeccionar demora. Foi dois meses, hein? É porque assim, é um short... Colado no outro short. Junta. Meu Deus, eu vou ficar pelado aqui. Quase, tá? Você é patético! Quase. Foi assim, ó. Tá se aproximando. A primeira na trave, a segunda já fez o gol. Essa chuteira aqui foi eleita a pior chuteira do Brasil. Tá chegando. Agora você vai calibrando um pouquinho, mas pra esquerda. O Jaume acha que eu miro nas coisas. Eu só corro e deixa acontecer. Que porra é possível. Tô falando. Cada vez mais. Eu tô falando um pouquinho mais pra esquerda e ela vai. Ele tá pegando o jeito. Ele não vai pegar porra aí, maluco, que é horroroso, porra. Pegou o jeito. Tô com 30 pontos, cara. Deus tá de olho, cara. Com muita fé. Eu tenho certeza que... Eu vou conseguir. Vou até dar uma... Que isso, cara? Você é fraco, você é fraco. Me encostar maluco, cara. Vambora. Segurar aqui, né? Como se fosse um cavalo. Que é isso? É um animal! Que é isso? Quero voar, não vou desistir. Querer é poder, por isso eu vou conseguir. Que é isso? Caralho! Peraí, com essa corrente agora. Que é isso, velho? Só um detalhe. Caralho! Eu não vou falar nada. Vai, toma! Eu prefiro não falar nada. Peraí, mas com essa corredinha aí que vale? Que é isso? Se você falar que não vale, vamos, vamos, vamos. É muito trabalho, cara. Graças a Deus é muito trecho. Peraí, peraí. Como nós já havíamos falado, tem regulamento. Tem regulamento. Como nós já havíamos combinado, tem um regulamento. Não, não, não. Que não adianta aí com esse passinho que isso não foi corrido. Que isso? Não, não, não. Isso aí você foi caminhando pra bola. Você tem que ouvir esse rapaz. Infelizmente, infelizmente foi anulado a sua corrente. É isso, cara. Anulado você tem que respeitar. O problema é nosso, mas o cara é um especialista. A gente tá no Flamengo. Ele é ordem máxima. A gente tá no Flamengo. A aula foi dada. Eu quero meus pontos. Eu quero meus pontos, cara. Porque é muito difícil, cara. Olha aqui meu óculos, cara. Eu fiz um parabéns. Mas também tem uma coisa. Porra, acertou num aro e no outro. Foi dentro? Olha lá, tu não viu não? Então, por isso, teve uma mudança no regulamento. Vai valer. Eu vou falar o seguinte aqui. Eu já ganhei essa porra. Eu tenho 130 pontos. Tem que cumprimentar. Tudo bom, meu amiguinho? E aí? Perdeu, né? Foi o último, né? Foi o último, né? Ele foi o último, né? E aqui, quem fica por último tem o que mesmo? Como é que é o nome? É um prêmio, não. Não é prêmio, não. É com P também, mas não é prêmio, não. Aprenda. É prenda. É prenda. Cara, eu tô emocionado aqui, tá? Deixa eu vencendo, entendeu? Eu tô tão troll. Então, é o seguinte. A gente tá aqui hoje na gávea, né, galera? Dá pra perceber, né? A gente sabe quanto esse cara ama o Flamengo, né, cara? E hoje é o seguinte. Aproveitar o bambolezinho que tá ali. O bambolezinho que é uma brincadeira da criançada, né? Pra soltar. Ele tem uma ginga. Então, o desafio é o seguinte. Vai cantar o hino do Flamengo embaixo do escudo. Fazendo o quê? Faz um bambolezinho, na moral, por favor. Só um bambolezado aqui, ó. Fazendo o bambolez. Caiu! Abaixa e levanta. Vambora! Tá animado? Vocês são dois babacos e eu sou a vítima disso aqui. Vai tomando. Abaixa e levanta. Vou deixar ele à vontade. Vamos deixar ele à vontade? Hinozinho do Flamengo. Bambolê. Mostra o seu gingado, guerreiro. Parabéns, hein? Vambora! Eu não gosto desse programa. Isso é verdade. Abaixa e nele xabá. Vamo lá, hein? Uma vez... Ah! Sempre Flamengo. Flamengo sempre! Eu eis! É o quê? É o meu maior prazer! Velo o quê? Velo brilhar! Seja onde? Seja na terra! Isso! Tá bonito! Seja no mar! Abaixa e levanta! Vencer, vencer! Uma vez! Uma vez! Flamengo! Flamengo até vai tomar no cu! Acabou essa merda! Vai se receber todo mundo! Jalminha, Casimiro, vai todo mundo tomar no cu! Merda! Abaixa e levanta! O de Sola mesmo? O de Sola mesmo? O de Sola mesmo? O de Sola é quem aí? Fala galera do Sola! O de Sola está em Paris! Você começa a viajar com a gente! Vídeo! Pela Cidade do Mundo! Vídeo! O Cristiano Ronaldo e o Messi são craques assim como você! No quesito filhos! Já dispararam né? Tu parou em um! Tu tá trabalhando aí pra igualar os caras? Como é que é? Tour pela casa do Neymar! Desafio com o Marquinhos e com o Lucas do PSG! Tem sua ação com tuís? Demais! Demais! Tem bastidor da Champions League? Muito! Tu acha que se eu fosse a tua aba, mesmo com essa latinha que eu comprei indicada, põe um rebotezinho lá pra dar uma... Gostei aqui! Tanto amigo feito! Pega um monte! Tu pode ter essa sua! Eu senti essa! O que que o cara que tá vendo esse vídeo tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, ativar o sino! E deixa o like cara! Ele tem que compartilhar com os amigos! Faz tudo isso pelo amor de Deus! Faz isso! Pagar a nossa passagem pra cá! É pra você ver isso! Pelo amor de Deus! Veja isso! Agora é com você! Gostou? Gostei, gostei! De bapê? De bapê? De bapê! De bapê! Se inscreve! Ativa o sino! Faz tudo! Pelo amor de Deus! Fui! Tamo em Paris!